Melzinho Melzinha Tô vendo ela aí É jovem aprendiz Tem que aprender muito Olha o espinhaço do véi Chega no banco que é fila preferencial Chega na loteria que é Caixa especial Chega na No ônibus que é sentar Aí chega no bar da Jéssica Faz uma miséria dessa E aí Ah, ok O que é isso? 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 O que é isso?